Salve, 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 artista independente, tô aqui novamente, sou o Dre com cantor, produtor musical e compositor e você sabe que o melhor lugar pra você avançar de nível na música é o Clube da Artista Independente onde você pode aprender a cantar, produzir na sua casa, produzir no celular, fazer drives vocais fazer beats e arranjos aí depois que você aprendeu a produzir, confere o link na descrição vamos lá, play encaixadas no beat viciantes, play, eu fiz a parte 2 né, não fiz a parte 1, é isso tá maneirão começa como eu adoro a vibe do magrão, velho o maluco parece ser beat boa eu sempre quando eu abra a boca o seu pensamento se estressa, você não tá pronto pra conversa, meu melhor soldado nem precisa de peça é isso que você não entendeu, a luz sabe que você se perdeu, tô te mostrando freestyle e conduz, mano, o barretão é a luz do breu, beat bem eu vou matar você sabe eu vou ensinar, até o seu time olha para mim e se segura pra não vir gritar ah, louco a cara do cara atrás Barreto, mano nossa nossa, a galera gritou em peso, velho teve que chamar o 321 Não, eu não entendi a maneira que você trabalha, é porque você é como uma dupla que não vai ganhar sozinho igual o Gralha, então traz o rig B ou Rugby, porque a response de contato e só que te atrapalha dar uma coisa, amigos, negócios à parte, então pega a amizade e parte na batalha Nossa! Que isso? Nasceu! Pra ninguém né, Barça? Que isso? Nossa! Aí falou, hein? Eu encosto pela barra, King West! Pode juntar todos os seus... Achei que tinha legendinha aqui embaixo, mas não tem. E a turna também é movimento, quando a roda dela tá girando. O movimento não é tudo bem, parceiro. Seja esperto, sai do Minecraft. Você não consegue dormir, porque tem moldo por perto. Foi boa. Essa é boa, velho. Essa é boa, velho. Porque nós sabe dividir. 4 metros do que forte. Você pensa realmente que você é um adversário forte? A verdade é não ir crua. Quantas batalhas que tem? Aqui é o seu trabalho na rua. Aqui é o seu trabalho na rua. Aqui é o seu trabalho na rua. Caralho. Quando tá a galera em volta assim, começou a gritar, não viu mais nada. Mano. Bravo. Eu assisto pequenas empresas e grandes negócios. Por isso que eu não sei como que funciona muita vida animal. Eu quero mirar naquilo, mano. Fazer rap com meus sócios. Se cê entende como vive a vaga, cê tá assistindo Globo Rural. Nossa. Chamou no flow ali, hein. Muito melhor do que você era, tá ligado? O que que você tem pra dizer, mano? Mano, a minha evolução veio graças à geração de MC que tá ficando hoje, tá ligado? Vê o Prado rimando. O Barreto. O Bagram. O J.P. Mano, esse mano tá rimando pra caralho. No Rio tem o Neo, o Zed, o Spike. Mano, então, quando eu vejo o mano rimando, me dá vontade de rimar, tá ligado? Mano, rimar com vontade de rimar é muito bom. Maneiro, velho. Então, agradecimento mesmo a essa geração nova que tá chegando aí quebrando tudo, tá ligado? E é isso mesmo, rapaziada, nova geração. Pai tá aí ainda, vai ver. Maneiro. Cara, deixa eu despeder-se. Essa é a capida, né mano? Pega a visão que você é, não tá revigora. Dudu, sério? Cê tá na minha mochilinha até agora. Até agora é por isso que eu tenho dois anéis e vou ser só um. É por isso que quando eu venho te performar, você não é qualquer um. O Dudu, Thiago é meu amigo. Por isso que ele tá comigo. Mas o Dudu não tem dois anéis. Chama. Quando manda esses flow embaçado rápido, o bagulho fica... Zoom. Beatzão. A referência foi boa, velho. Na música dele, né? Inferno de Kante. Chamou no Naruto. Caralho. Nossa, a referência, velho. Essa parte foi a melhor. Chama. Chama. Essa é boa, eu lembro Galera, vai à loucura Isso é muito doido, os caras mandaram improviso uma música inteira Caramba 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 Caramba